Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. Na correria do dia a dia, nem percebemos, mas exigimos muito de um membro do nosso corpo humano, o pé. À primeira vista, não damos tanta importância, mas não deve ser surpresa que nosso pé é exposto, diariamente, a várias lesões e doenças. Uma dessas doenças é popularmente conhecida como pé reumatoide. Primordialmente, nossos pés têm uma estrutura complexa. Eles são compostos por 26 ossos, mais de 30 articulações juntamente com tendões, ligações e nervos. Toda essa estrutura se altera com o passar do tempo, devido à idade e uso intenso. As principais causas de dor nos pés incluem lesões nos nervos, dor nos tecidos, calçados inadequados, problemas de circulação e inflamações nas articulações. Pé reumatoide. O que é? É uma condição provocada pela inflamação das articulações, geralmente decorrente da artrite reumatoide. Analogamente à artrite reumatoide, ela não possui causa definida. Contudo, fatores como predisposição genética, agentes infecciosos e tabaco podem ajudar a desencadear a doença com maior facilidade. Entre os principais sintomas, podemos incluir Dor nas articulações dos pés Rigidez no local Fadiga Febre Inchaço e aumento da temperatura dos pés Calos nas regiões afetadas As características mais comuns da doença incluem presença de nódulos, deformações na estrutura do pé, além de deslocamento dos dedos. O diagnóstico é similar ao diagnóstico da artrite reumatoide. Antes de tudo, é preciso ser feita a consulta a um reumatologista. Deste modo, o profissional avaliará a situação e o tratamento indicado. Simultaneamente, se inicia uma história detalhada do início dos sintomas e a severidade com quem eles se encontram. Antecedentes familiares também são investigados. O passo seguinte inclui o exame físico. Nesse processo, avalia-se o grau da inflamação, inchaço e a formação de caroços na região afetada. Dessa forma, com esses dados em mãos, é possível encontrar o melhor tratamento para o paciente. Dependendo do caso, algumas mudanças na rotina simples diária, como exercícios físicos regulares, já bastam para regular e controlar os sintomas. A princípio, o tratamento mais indicado é baseado na utilização de bandagens e acolchoados para a região dos pés, calçados rígidos, palmilhas macias e largas, além de órteses. Tudo isto, com a intenção de evitar a pressão na região do antepé e o atrito nos dedos. Em outras palavras, os alvos do tratamento são duplos e incluem o alívio dos sintomas, bem como impedir a progressão da doença e os danos causados. Os tratamentos mais usados incluem A princípio, os medicamentos anti-inflamatórios são um modo preliminar para todo o tratamento. Se faz uso de medicamentos biológicos Este tipo de medicamento é produzido a partir de organismos vivos, como células e bactérias. Na maioria dos casos eles têm imunogenicidade, ou seja, a capacidade de aumentar a resposta do corpo. A fisioterapia também está inclusa no processo. Ela ajuda a manter a flexibilidade e a força comum entre as articulações. Há também apoio psicológico, para ajudar a tratar os sintomas associados à dificuldade de locomoção. Os líquidos produzidos dentro das articulações inchadas podem ser retirados com injeções de corticosteroide, impedindo a inflamação.